Música 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 Foi de contrário, xualu Pera, não dá pra saber porque não volta né Música 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 Essa regra, ambos os jogadores precisam selecionar dois mobs de luz e o restante dos mobs de água A soma total de estrelas não deve até passar 20 caras 2 de luz, 3 de água e não pode passar 20 estrelas O que é 20 estrelas pra quem não sabe 5, 5 estrelas, natural 4 estrelas 4 estrelas, natural 3 estrelas, 3 estrelas Uuuh, é isso, tão simples Tão básico Bora Música 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 Então ele baniu o suki Suki, não é? O kaki de água ali Ou o suki é o de vento Eu tô perdido Música O kaki de água ali O kaki é o de vento Música Música Pra cima do Vigor, deu-lhe a primeira Deu a terceira, deu provoque só no Vigor também Conseguiu mais um stun Vai conseguir o reset, eu acho que deu resistência ali na Fran Não tenho certeza Vai começar a bater ali na Nora A Barça pode tentar dar o deathbreak Mas não tá afim, tem muita unidade ali Mas ela vai jogar com unidade o tempo todo Aproveitaria o tempo que você tem, irmão E a Nora agora vai na segunda ou vai na primeira na sereia? Tá pensando Errou, pegou, acertou sim Eu achei que ele ia nela, eu não vi o slow, falei errou não Agora limpa a Fran suave Agora sim o deathbreak em área Não consegue, é a mesma situação, né? Na verdade, só tinha sereia Não conseguiu o strip também, vai colocar a unidade nova Chuto eu, né? Não quis, deu ataque break mesmo E aí, Vigorzão E aí, Vigorzão Booth de speed anticrítico Dois mil anos depois Vai, mata essa p*** agora, hein? Acabou, só acabou Não é? Não é? Bom, vitória do Carlos Temos aqui então Coyote contra JP Akira Vamos pegar a regra Ah, eu só apertava a fina ali Não sabia disso Se você quer bater Vai ter que bater bastante Nessa regra Só permitir os monstros que batam com mais de um hit Lembrando que só podem ser usadas skills de multi-hit Buff de barra, curas e outras skills semelhantes Podem ser usadas sem problemas Então, vamos repetir Toda skill que você não bater Pode ser usada Por exemplo A Rator não dá dano Então tá super suave Mas a Rator não tem multi-hit na primeira skill Então você não consegue usar Você entendeu agora? Então o boneco que você vai usar Tem que ser um boneco de multi-hit Se você der alguma skill que não é multi-hit Você perde Você entendeu isso? Pensa bem O boneco basicamente tem que ter multi-hit na skill base Não tem o que fazer Porque se não Você dá só uma skill Você tem que ganhar Só com a segunda ou terceira skill O que seja Entendeu agora? Não é fácil isso aí não, hein? Você não tá? Bora Bom, olha pelo lado seguinte Todos os seus outros picks são ótimos E de fato Gain e resetar não é ruim não Ele pode resetar tanto a lápis Quanto a mulher Ah, lápis não pode dar a terceira não É só a segunda ou a primeira Não pode dar a segunda skill É só a primeira Boa Ai Ah, eu acertou tudo Resistência aí Opa E aí E aí Coco Vai matar o verde Ela vai ter que ver isso no próximo turno Deu a segunda Deu a 2d de barra Conseguiu dar um dano Lápis em cima do verde raio Deu um dano Mas não o suficiente E aí Vai bater nela mesmo Vai tomar uma revenge Não adiantou nada Não pode dar a segunda Finalizou Boa garoto Da Sleep O cara que varreu o ganho Deu certo Não jogou os multi-hit Deu pra fazer a batalha boa Mas é f*** Quando você não tem muito boneco de multi-hit De fato O Akeira leva essa Vamos pra próxima partida A gente já vai pra nossas Semifinais A gente tem Toca-Selly Contra Falcão Deixa eu sortear Essa modalidade Só pode os mobs Que dão dano contínuo É simples Mob de dot Seu mobo tem que dar dot Em alguma skill Os ninjas Por exemplo Dão dot na primeira skill Um dot Não interessa De quantos turnos Em alguma skill Essa é a mais simples Do mundo Terminar E o pique Eu falo Velinha A galera do chat Falou Velha da imunidade Limpa debuff E dá dot Na segunda skill Um dos melhores bonecos Pra essa compa aqui Pra esse jogo A cidade é dot Beleza, eu limpo A Juna também é muito roubada Mas aí não era o boneco Que eu tinha pensado Entendeu? Aí até eu explicar Eu achei melhor deixar Concorda? Eu falo assim Até eu explicar Mas sim Ela é tão roubada quanto Muitos cês falaram Muitos bonecos cês falaram Tão roubados quanto Os dalsim são roubados demais E tudo mais Eu queria falar Pra não influenciar Né Velha dos meninos Tem o Velo ali Não lembra do Velo Porque a galera esquece Mas o músico do Velo é da Dot É por isso que eu tô falando A galera esquece Que ele é da Dot A velha é uma Um Velo e uma Juno Tomou a terceira Tomou a terceira Ai ai Quem que ele vai matar? Se é a Arutrain Tá pensando também Ele tá pensando também Se ele não mata o Garo Porque multi-hit ali Ou não Não sei Mas já fizeram isso com meus Garo Já Só roubou essa diana Tu é um stun Acabe com ela Ai Ele dá multi-hit né Já Então whatever Mas no multi-hit Muriu no Dota também Belenão é cruel né mano Jogar essa imunidade O maluco só destrói Só destrói Falcão levou essa aí Fúria contra JP Akira Regrinhas Rode it down I read it out Hoping it would take me Too many times Too many times Wow Rode it down